Monese é um dos nobres mais falados no cenário profissional de CSGO E hoje a gente vai analisar o inventário desse jogador profissional que é um prodígio Na idade dele, ele é o melhor jogador do mundo Muitos comentam que possivelmente ele vai ser o futuro Simple E quem sabe um dia ele não vai até desbancar o atual jogador top 1 aí do CSGO Considerado por muitos, né? Porque é o Simple No último vídeo do canal eu falei a respeito da polêmica do Monese ter manipulado o mercado de skins Na realidade ele manipulou uma skin, que é o Revolver Blaze E ele comprou uns 50 desse revólver aqui no inventário dele Um investimento que ele fez aí pensando simplesmente no possível buff dessa arma O que resultaria também num aumento do preço E ó, parece que tem gente acreditando que realmente vai subir Porque essa skin tava 2 reais Hoje em dia ela tá 2,60 É um aumento considerável de 30% Mas nada comparado com essa semana aqui Que foi a semana onde o Monese falou a respeito da teoria dele aí da Valve Eu não sei se ele entende ou não de skins de CS Mas ele tem algumas skins iradas E eu decidi então fazer um vídeo aqui sobre o inventário dele Deixa o like no vídeo e vamo que vamo Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código A primeira coisa que eu já vejo aqui é que a última skin que o Monese pegou no inventário dele É uma faca rubi, mano, muito legal Eu não sei se alguém emprestou pra ele ou se ele comprou Mas hoje uma Butterfly Rubi é considerada uma faca high tier, tá ligado? É uma faca bem bonita Nesse float a faca tá custando 42 mil reais É um item de colecionador O Monese tem algumas outras facas legais no inventário dele Como essa Skeleton Knife Slaughter Que aparentemente tem um diamante aqui, mano Muito irado esse pattern E isso faz a faca ser mais rara Porque é um pattern bem difícil de ser encontrado aí Nas facas Slaughter Principalmente na Skeleton, que é uma faca mais nova aí O Noma de Fade também tá aqui no inventário dele Eu percebo assim que são skins de um iniciante no mundo das skins Facas que não são super god tiers São facas comuns No meu caso também aí dessa M9 Tiger Tooth Uma Butterfly Fade E também uma escolha bacana aqui Uma Caramity Crimson Web Porém minimal wear Com o corner todo bagaçado O que na minha opinião estraga essa skin Também Crimson Kimono ele tem essa faca estileto Stash Track O Monese tem um par de luvas bem bacana O meu par de luvas favorito do CSGO Que são as Crimson Kimono Esse daqui tem uma mão esquerda Com bastante head Porém a mão direita não é tão boa assim A gente consegue perceber que a mão direita não tem head onde importa Então isso daqui não é uma luva tier 2 nem tier 1 Provavelmente é uma luva tier 4 ou tier 5 Ele também tem as luvas Vice Que eu acho que são luvas fantásticas, muito legais Porém nesse float aqui meu amigo Não faz muito sentido nem comprá-las Vamos comprar luva minimal wear factor new aí vai A inventário dele aqui também tem muitos adesivos Muitas coisas que ele foi comprando aí ao longo do tempo E coisas que não possuem um valor muito alto E o Monese tem também aqui uma Dragon Lore Aqui sim ele mandou bem, tá ligado? Dragon Lore com Crown no scope O adesivo ali do Guardian Gold de Krakow 2017 O Navi de 2021 dourado E um float muito top aí de 0.008 na Dragon Lore Eu encontrei uma Dragon Lore muito parecida com essa listada por 70 mil reais Então eu acredito que esse é o preço aproximado aí Dessa skin de Alp muito insana O Monese tem também uma Cafari Serpent aqui no inventário dele E o M4-1S Welcome to the Jungle Souvenir Que eu achei sensacional mano Essa skinzinha aqui tá muito bonita Ele tem uma coleçãozinha de Desert Eagle Tem uma Blaze, uma Sunset Storm E também uma Cobalt Disruption Tem um Eye by Power Paper aqui colado Além da Deagle A única skin dele que também tem adesivos de K2014 É uma Alp Grafite Que recebeu uma configuração aqui de 3 adesivos Papers E um adesivo holográfico Que não é um craft que eu aprecio Mas tá aí uma Alpzinha no inventário dele com adesivos Bom, no geral Monese não é um grande entendedor aí das skins Só que ele é um Pro Player incrível E ele não tem nem tempo pra ficar comprando skins de CSGO Sinceramente Ele só tá focado em treinar, treinar, treinar E se tornar o futuro Top 1 Não esquece de deixar um like antes de ir embora desse vídeo E diga aí o que você achou das skins que o Monese escolheu pro inventário dele Tamo junto e até a próxima Falou! 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 Falou!